Eu adoro esse tema, não tem nada mais gostoso, né, do que tomar um chazinho no final da tarde. Vamos entender mais sobre ele, sobre as infusões, agora com a Amanda. Seja bem-vinda, Amanda. Tudo bom? Prazer é nosso, viu? Que assunto interessante, porque nem tudo que a gente fala que é chá, é chá, certo? Isso, na verdade, chá mesmo é só o chá da canela camélia simense. Certo. O restante a gente chama de infusão, né, porque tem vários tipos de preparado chá e a infusão é uma delas. E o chá e a infusão são preparados da mesma maneira ou não? A infusão, ela é preparada de uma forma, mas os chás podem ser preparados das mais diversas formas. Então, por exemplo, a infusão, a gente geralmente faz os chás que são de ervas, né, as folhas, as flores, as frutas, mas tudo isso a gente faz por infusão. O que é uma infusão? A gente ferve a água até ela formar aquelas borbulhas, né, por volta de 100 graus. A gente desliga a água, coloca a erva e aí depois abafa e deixa ali por volta de uns 10 a 15 minutos pra extrair os princípios ativos daquela planta. Vamos, então, entender na prática pra que a gente faça, né, um chá correto em casa e aproveite tudo o que as ervas podem oferecer. Aqui você trouxe algumas opções pra gente, certo? Isso. Aqui a gente tem a espinheira santa, que ela é uma erva excelente para questões gastrointestinais, principalmente mais gástricas, né, Então, assim, pra casos de gastrite, refluxo, esofagite, por quê? A espinheira santa, ela tem uns princípios ativos que formam uma camada protetora no estômago. Sabe aquele prazol que as pessoas costumam tomar com frequência? Sei, sei bem. Então, a espinheira santa faz o lugar desse prazol, porque ela protege a mucosa gástrica, evitando ali que o ácido vá corroendo. Então, ela tem essas propriedades antiúlcera, antiinflamatória, recicatrizante. E aí o consumo é ideal antes ou após as refeições? A espinheira santa, geralmente, a gente recomenda por volta de 1 hora a 30 minutos antes das refeições. Pra preparar realmente o organismo pra receber o alimento. Exatamente. E ela é feita por infusão, né? Lembra que eu falei? Infusão são folhas, folhas, flores e as frutas. E também tem a decocção, que é um outro preparo do chá que eu vou falar daqui a pouco. Nós vamos mostrar os dois, então. Isso, vamos sim. Então, aqui a infusão eu pegaria um punhado dessa folha e como que eu faço esse preparo? Isso. Você vai ferver a água por volta de uns... até ela atingir a temperatura de 100 graus, aquelas borbulinhas. Desliga a água, coloca ali uma colher de sopa aproximadamente, um punhadinho bem pequeno, 250 ml de água. E aí você tampa, depois disso, abafa, deixa uns 15 minutinhos e aí ela já vai estar na temperatura boa pra tomar. E é amargo esse chá? Não, ela é muito gostosa. Ela tem um sabor, assim, leve e você sente que ela, quando você ingere, parece que ela dá um alívio, assim, mesmo, daquela sensação, principalmente quando a pessoa tem azia, queimação, ela é excelente pra esses casos. E é ideal consumir sem açúcar, né? Essa é a proposta. Então, a questão do adoçar é uma polêmica, né? É polêmica. Porque, assim, o chá, pra ele ter os princípios ativos dele preservado, ele não deve ser adoçado. Quando a gente adoça, é como se a gente estivesse tomando só uma água doce. Mesmo colocando adoçante? Mesmo adoçante. Ele tira, a gente atrapalha ali a absorção dos princípios ativos, que são o que a gente precisa, né? O terapêutico do chá. E é importante também fazer a infusão ou o chá na hora que eu for consumi-lo, certo? Ou alguns eu consigo armazenar e consumir durante o dia? Você consegue armazenar na geladeira, né? E ir tomando durante o dia, mas nunca pro dia seguinte, porque aí alguns ativos do chá já ficam oxidados, então não é interessante, né? Então, assim, fez no dia, toma na hora, toma meia horinha depois, ou se não for tomar logo após, né? Deixar na geladeira e ir tomando ao longo do dia, e aí você consegue manter as propriedades do chá. Qual que é a função da Melissa? Melissa, a Melissa, ela é muito versátil, né? Ela é ansiolítica, ela ajuda nas questões de gastrite também, algumas questões gastrointestinais, mas numa intensidade um pouco menor que a espinheira santa. Mas ela tem também, ela ajuda nos sintomas de irritabilidade, sono, é bom em casos de TPM. É calmante, então. Calmante. Assim como a camomila? Também, também. Ela ajuda até a baixar a pressão arterial. Lógico, é assim, levando em consideração que pra pressão arterial a gente tem que levar vários fatores também, né? Então, alimentação, hidratação, sono, enfim. Enfim, o excesso de sal tem que evitar, mas a Melissa atua como um coadjuvante aí, diminuindo, ajudando a diminuir a pressão arterial. E ela é boa também pra concentração e a memória. Nossa, muitos benefícios. Ela tem, muitos. E também é feita através de infusão. Ela é infusão, exato. O mesmo processo que nós aprendemos aqui. Exatamente. Já neste outro cantinho, nós temos um outro processo, não a infusão. Isso, esse aqui ainda é o mesmo processo, que é o mulungu. O mulungu, ele é uma erva, né, que ela também tem ação extremamente relaxante, muito mais que a Melissa, tá? Ela ajuda muito nas questões de insônia, porque ela melhora a qualidade do sono, ela traz um sono mais tranquilizante, mais reparador. Ela é utilizada pra, assim, a maioria das afecções de sistema nervoso, então ansiedade, depressão leve, síndrome de pânico, pode ser uma auxiliar no tratamento. E ela ajuda também a diminuir a pressão arterial. O mulungu, esse eu não conheço e nunca experimentei. É, ele é um sabor bem gostoso, assim, não faz parte da classe dos chás mais amargos, como no caso de uma carqueja, ou os chás amargos, né? Sim, sim. Que a gente, assim, costuma boldo. E é fácil de encontrar, mulungu? Muito fácil, muito mais fácil. Assim, você encontra em casas de ervas mesmo, casas de produtos naturais, farmácias de manipulação, farmácias de produtos naturais. Aqui é gergelim? Gergelim preto. Ele é um dos meus queridinhos, porque ele, além do gergelim ser rico em cálcio, então ele ajuda na saúde dos ossos. Ele, na medicina chinesa, a gente fala que ele tonifica o hindu rim, né? Que é uma energia que a gente precisa aí pra longevidade, pra saúde dos cabelos. E ele atua muito nas questões de fertilidade. Então, quem é minha paciente sempre tem aí recomendação de chá de gergelim preto, pra melhorar a qualidade de óvulo, qualidade de espermatozoide. Ele é muito interessante pra essas questões. E como que eu consumo? O gergelim preto você tem que ferver, porque a decocção, que é a outra forma de preparo do chá, ela é feita através do cozimento da erva. Então, assim, você ferve a água, ela fica ali até formar as borbulhas. Aí você coloca as ervas, deixa ferver de 5 a 10 minutinhos, desliga, abafa e aí depois de uns 15 minutos você consome aquele chá. Então, na infusão, eu não fervo a água junto com o ativo. Exatamente. Aqui nesse processo de decocção, eu vou ferver por alguns minutos. Exatamente. Por quê? As ervas, no caso, folhas, flores e frutas, quando você ferve, você acaba perdendo alguns princípios ativos. Quando é, no caso, uma semente, como é o gergelim, a erva doce ou mesmo o gengibre, eles precisam dessa fervura pra extrair os princípios ativos. Então, por decocção, eu vou fazer os chás de raízes, os chás de casca, por exemplo, a canela, os chás de sementes, como é o caso da erva doce. Temos já uma água fervendo, que eu tô bem vendo. Nunca experimentei chá de gergelim. Podemos fazer? E também nunca experimentei infusão de mulungu. Tô escolhendo os meus aqui, diretora. Então, aqui a água tá fervendo e a gente vai colocar. Nesse caso, que é infusão, eu não posso colocar na água fervendo. Não posso deixar na água. Ferveu. Aí agora você desliga, tá? E aí a gente abafa, tampa e deixa um tempinho. Um tempinho, quanto tempo? Por volta de 15 minutos. Ah, é bastante tempo, então. Isso, sim. Aí o mulungu eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou colocar aqui nesse acessório pra infusão. Por quê? O que que acontece? Falando em ferver, né? A questão do ferver, eu sempre opto por chás, por utensílios que sejam de vidro. Porque aí a gente melhora. Tem a questão de... As pessoas têm, às vezes, aquela caneca de alumínio e tal, e aí já entra a questão de contaminação por metais pesados e tudo mais. Então, eu sempre prefiro que seja uma... De preferência, um recipiente de vidro, tá? E aí a gente deixa esse aqui, já tem esse acessório, é mais fácil. E aí a gente vai tomando depois. Pra extração de sementes como gergelim, eu preciso deixar na água fervente justamente pra que solte, é isso? Isso. E aqui não é necessário. Exatamente. A gente fala muito que são princípios naturais, mas a pergunta clássica é... Esses princípios são pra todo mundo? Qualquer pessoa pode tomar, falando de crianças, lactantes, gestantes, idosos, há contraindicação nos chás e nas infusões? Então, na verdade, assim, os chás pra gestantes a gente não recomenda. Por quê? Porque não se tem estudos robustos que confirmem que ele vai atrapalhar ali a questão do embrião, né? Do feto, do bebê, mas o que eu recomendo de chá pra gestante é o gengibre, né? Que é uma das únicas ervas que a gente pode utilizar pra questões de enjoo e que não vai prejudicar o bebê. E chá de frutas, né? Chá de morango, chá de cereja, que é muito bom. E no caso de gestantes. Pra idosos, a gente tem que ficar atento às questões de, assim, se ele tem alguma cardiopatia, então aí tem que ver qual a erva que tá tomando, se ele tem algum problema renal crônico também, algumas ervas não são tão recomendadas. Então, geralmente, assim, o profissional, né, que o acompanha, vai orientando adequadamente. Então, mesmo sendo algo natural, eu tenho que tomar cuidado, porque há ervas que vão aumentar a pressão arterial, há ervas que vão diminuir a pressão, então tudo isso tem que ser visto. Exatamente. Aqui você trouxe outras ervas que eu não conheço. Sim, aqui é a erva doce. Ah, não, essa eu conheço e amo. O que seria isso? Esse é o cabelo de milho, que ele vai numa receita que a gente vai passar aqui, que ela é incrível, já, já. Cabelo de milho. Cabelo de milho. E aqui o que temos? Aqui é a cavalinha. Tá. E ali o gengibre. Então, teremos algumas receitas que vão combinar ingredientes. Exato. Eu já posso tomar alguma coisa ou temos que aguardar? Tenho aqui o chá de, esse aqui, o chá de melissa que a gente fez pra você. O chá de melissa. Isso. Que é o que você falou que é pra relaxar, né? Isso. Pra diminuir a ansiedade, calmante. Ah, ele é bem suave. Ele é uma delícia. Ah, ele é muito gostoso, gente. E consumir bebidas não adoçadas é um aprendizado. E depois que você inicia essa jornada e é bem sucedido, você nunca mais vai querer adoçar nada. É. Eu sou uma pessoa que não adoço nada e eu amo doce, você de casa sabe. E é um teste de paladar mesmo, a gente vai se habituando. No começo você vai falando, hum, que estranho, parece uma água com sabor, assim. Mas depois você vai se habituando e é aquela coisa também, quando a gente sabe o porquê daquilo, você enxerga com outros olhos. Então assim, eu tô tomando não é só porque é gostoso, porque é um lazer, mas é porque é uma questão de autocuidado também. É um momento com a gente que faz bem, né? Sem dúvida alguma. O que vamos ensinar agora? A gente vai ensinar também um chá coringa que se encaixa muito bem naquela questão, não sei se você lembra, se você conhece aquele chá que é o de... chá. Ah, sim, que é detox? Não. Ele não é detox, mas o pessoal usa pra desinchar. Ai, perfeitamente. Pra retenção de líquido. Pra retenção de líquido. Exatamente. Todo mundo quer isso. Exato. Esse chá é uma receita que eu elaborei aqui pra gente conseguir substituir esse chá. Como é? Cabelo de milho, que ele tem as propriedades diuréticas, então ele é excelente pra retenção de líquidos, saúde dos ossos. Na medicina chinesa ele nutre o hindo rim, então ele vai ajudar também nas questões de longevidade, das articulações e vai ajudar muito na questão de edema. Então, pra quem tem retenção de líquido, é muito bom. Ajuda também na diminuição da pressão arterial, ajuda também no controle da glicemia e do colesterol. Muitos benefícios. Aqui é a erva doce? Sim, erva doce. A erva doce é a minha queridinha. Quem me conhece sabe que o chá de erva doce faz parte do meu dia, tá sempre na minha caneca, porque ele tem muitos benefícios. Tanto pra questão de regulação hormonal, então ele atua ali no equilíbrio estrogênio e progesterona, regula o ciclo menstrual, melhora a questão de cólica. Ajuda também nas questões de fertilidade, mas além disso ele é muito bom pra cólicas, pra excesso de gases, inchaço. Auxilia ali a mobilidade intestinal, os movimentos do intestino. Então, pra quem tem constipação é muito bom. É uma erva que a gente chama que tonifica o ti do baço, que o baço é muito importante na medicina chinesa. E o terceiro ingrediente? Gente, essa aqui é a cavalinha. A cavalinha, a gente, ela tem propriedades que também são diuréticas, ele é um poderoso diurético. E além disso, ele também atua nas questões de colágeno, então assim, porque ele é rico em silício, né? E aí ele estimula a produção de colágeno, então ele melhora a elasticidade da pele, melhora o crescimento dos cabelos. Ele é bom pra várias questões, assim, de beleza mesmo. Então, às vezes a pessoa começa a tomar pra, ai, vou tomar pra tirar retenção e quando ela vê o cabelo tá mais bonito. O cabelo tá brilhante. Exato. Tá lindo. Nossa, é tudo tão perfumado aqui, vocês nem imaginam. E aí aqui a gente tem o gengibre. O gengibre. Ele é termogênico, não é? Termogênico, ele auxilia nas questões de digestão. Ele é excelente pra casos de gripe, resfriado, imunidade. Ele é ótimo pra quem tem imunidade baixa. Ele ajuda, ele fala, né? Na medicina chinesa a gente fala que ele tonifica também o baço, que é responsável pelas questões de digestão, de acúmulo. Então, tudo isso vai acelerar o nosso metabolismo e aí, consequentemente, a gente vai, ele ajuda também na questão de redução de apetite. Ele equilibra bastante. Então, esse quarteto aqui faz... Na água fervida. Exatamente. E aí, a gente desliga. Então, esse pode ferver. Pode ferver. E aí... Ele deu abafo. Desligou. E aí, deixa abafado. Quinze minutinhos, pode tomar. Muito bacana. Então, algumas receitinhas pra que a gente faça. Eu vou experimentar tudo daqui a pouco, né? Combinado. Porque eu tenho que esperar os tempos, mas depois você me entrega. Claro. Pede pro pessoal que eles me entregam. Combinado. Vai ser bem gostoso experimentar. Aí, eu vou passar pra você de casa o contato da Amanda, que é naturóloga, arroba amandanaturologa. Siga, tire suas dúvidas com ela. Muito obrigada pela participação. Foi um prazer. E não se esqueça, eu quero provar tudo. Pode deixar. Foi um prazer.